O Humberto demonstrava, demonstrou até o fim, ter muita confiança em mim. E eu tenho procurado corresponder a essa confiança, mesmo porque minha vida, todo maranhão conhece, todo caxiense conhece, é trabalho. E sem Humberto é difícil? É. É sofrido? É. Tenho sofrido muito, mas a gente tem que continuar. A vida continua e eu tenho que corresponder a tudo que ele esperava de mim. Sempre eu tive uma relação muito boa com os deputados de qualquer partido. Quem estava ali presente viu o carinho. E mais uma vez eu volto a falar em quem? Em Humberto. Quando ele pediu para mim, Cleide, você vai continuar meu trabalho. E ele me dizia, Cleide, você é muito respeitada na Assembleia. O pessoal tem muito carinho por você. Você trabalhou muito bem na Assembleia. Você tem uma carreira brilhante e você não vai abandonar nosso povo. Eu não conseguia deixar de lembrar das palavras de Humberto. Continue meu caminho. Não vamos deixar esse pessoal sem ter o nosso grupo, sem você. E aquilo também me fortaleceu na hora, muito. E mais uma vez eu digo a você, meu amor, Humberto, você tem razão. Tempo teve razão. Mais uma vez, tem razão. Estou nessa estrada, estou trabalhando, sofrendo, mas com muita confiança que meu trabalho, o trabalho de Humberto não vai parar. Comprei agora um tomógrafo de alta resolutividade, nosso tomógrafo Ricardo, ele é de dois canais. Nós compramos agora, eu comprei, de 16 canais. Por quê? Para dar um atendimento melhor ao nosso povo. Eu não vou aumentar o faturamento, não vou aumentar a quantidade de exames. Eu vou aumentar, sim, a nitidez dos exames, o diagnóstico mais preciso, a rapidez dos exames. Porque quando você faz uma tomografia, você recebe irradiação. Quanto mais tempo você ficar debaixo daquela máquina, mais você recebe irradiação. Esse que eu comprei agora, que já chegou, a irradiação é menor. A precisão é maior. O diagnóstico é mais preciso. E eu tenho certeza que eu fiz isso com amor, e vocês que estão me ouvindo, eu tenho certeza. Fiz para o meu povo. Como Humberto fez, quando ele botou a diálise, em 91, não existia diálise naquele tempo. Naquele tempo só tinha Caxias e Imperatriz. E a gente não pretende parar, pretende dotar da Caxias de cada vez mais equipamentos, médicos, profissionais, que tenham condição de ajudar a nossa cidade melhor. Além da vontade que eu tenho de continuar o trabalho de Humberto, eu tenho esse pedido que ele me fez. E eu estou aqui com ele no meu pescoço, perto de mim, quando eu estou triste, eu aperto e parece que me deu uma força grande. E eu não quero faltar com a minha promessa, Humberto. Ele estava muito mal quando ele me pediu. E eu disse, Humberto, não me peça nada agora não. Mas aí eu vi, olhei para ele e disse, poxa, se eu não puder prometer uma coisa para o homem da minha vida, que trabalhou tanto para mim, trabalhou pelo povo, ele quer o quê? Que eu trabalhe pelo povo. Que eu continue esse trabalho. Eu sei que eu posso fazer, claro que com a ajuda de todo mundo, sozinha eu não faço nada. E eu prometi a ele e eu não vou deixar de cumprir essa promessa. Deus vai me ajudar, ele vai me ajudar e o povo vai me ajudar, com certeza.